Pra chegar ali mano, fazer o caminho de novo e procurar Então isso daqui também Álcio Henry, valeu pelo superchat Como é que eu chego ali? Tem um caminho aqui que eu não vi Cai novamente na escada Um buraquinho lá Perdi alguma coisa mano? Tem que ser ali embaixo, será? Ah, tem um bicho ali embaixo, é ali mesmo Puta, pior que eu tô sem frascos agora Que bosta Deixa eu ver se dá pra criar alguma coisa mano Alguma coisa pra voltar a minha vida Primeiro, na moral Deixa eu ver quanto de dano eu dou nesse bicho Eu queria só acionar a alavanca mano Ah, o ogro de novo Ah, vou apelar Mentira, não tenho mais mana Nem tem como Claro que tem como Caralho Vai até amanhã mano Pouco de menos, menos de dano Essa flecha aqui Ela não dá tanto dano quanto a outra Só três eu tenho? Puta, eu vou ter que usar todas as flechas É uma boa ideia, vamos ver o quanto o amuleto cura Ah, é um pouquinho melhor já do que era antigamente Deixa eu ver Dois por segundo Hora da bestinha agora Black Hawk, o boss tá aí O boss tá aqui mano Coitado bicho Só tô fazendo isso mano Nossa, ele tomou dois critical hit ali hein Esse critical hit Fazendo isso que eu vou abrir a alavanca E sair daqui Mas tem mais coisa aqui, caralho Mais um lírio aqui Quer ver que eu vou acabar morrendo ainda mano Quem tá aí? Caralho, que medo mano Esse aqui eu não vou enfrentar não Agora não tem mais flechinha pra me salvar mano Depois eu pego ali as paradas Pô, essa dungeon Tá bem Tá bem grande mano Eita nóis Tentar passar batido pelos cara Valeu Gustavo Não deu Ah, que merda Uh Ah mano Eu tentei Porra, eu tentei fazer as flechinhas pegar no cara Que azar mano Ah, nove mil Bom, eu sei o caminho pra chegar ali rapidinho Mas porra, que merda mano Muito azar velho Pô, tá bem grandinha essa dungeon mano Podia ter usado um summon É verdade Pô, eu nunca lembro de usar o summon Opa Esse é o lugar que tava escondido Que vocês falaram Acabei de passar numa dungeon Cheia de paredes falsas Fiquei 30 minutos nela Vou sair Pois vou assistir o de Batman BJS E boa sorte ai pra tu Porra, tem Até agora não encontrei uma parede falsa mano Bora dar o corridão Tenho medo de passar por esses bichos Na correria, mas Espa, tem mais um lugarzinho ali Vamos safe Mais rápido que eu me Eu me imaginava chegar aqui Vamos ver se vai dar tempo, vai Deu tempo Agora sim chegamos lá Caralho mano Achei que ele tava subindo a escada Vamos primeiro na alavanca Depois eu mato o bicho Olha esse jogo Mano, o bicho subiu Pera ai, tem iframes? Tem iframes Eu quero matar o bichinho que tá no túmulo FUNKY Disculpe pela pergunta ser íntima Mas como você conheceu a Gabi? E se puder falar qual a config do seu PC? Forte abraço meu conterrâneo Ah, não acredito que não pegou nele mano Ah, não acredito que não pegou nele mano Wellington Garcia Ah, eu conheci a Gabi na comunidade do Orkut do Red Hot Foi assim E nós dois somos fãs do Red Hot Configuração do meu PC é um 8700K e uma 2080Ti basicamente Valeu mano Tá machucado Ih, não tomo Stagger Não tomo Stagger Não toma O que que eu tentei de novo se ele não toma Stagger? Não me prende não, véi Sai, sai, sai Inferno Olha que eu vou apelar, hein Opa, tô sem Tô sem meu bagulhinho Tô sem meu bagulhinho Tô sem meu bagulhinho Cadê? O bicho não vem pra cá mais não mano Vou embora Apelação, apelação Tá maluco mano Minha build nem é focada em mago e dá pra fazer isso Pegar o item lá Vambora Caralho, essa dungeon aqui foi bem longa, mano Cinzas de pajém Eu não posso dar TP, né? Tá Então vamos voltar Só que eu vou ter que passar pelos bichinhos pra voltar Isso vai ser meio chato Júnior Rosia Que valeu pelo sub Membro, né? You know Ou eu posso ir direto pro boss aqui Eu poderia ir Peraí, deixa eu ver É, não Eu tô sem Tô sem frascos Vou dar uma passadinha lá primeiro pra garantir Botar os bichos no caminho Pegar um Bagulhinho extra Se pá O jogo tá rodando melhor? Tá rodando melhor Ah, inclusive eu vi que Tipo O jogo não Teve alguns problemas pra mim, claro Mas eu vi que teve gente com problemas muito piores, mano Tava injogável pra algumas pessoas, tá ligado? E a From Software até pediu desculpas, né? A Bandai, sei lá Vamos ver Mais umzinho de destreza Bacalhas Valeu pelo Member Ó, vamos ver agora Tipo A minha espada deve estar Deve estar um pouco mais forte agora Por causa do escalamento aí Com Com destreza Ó, ela tá Ó Agora a minha espada tá melhor Eu vou voltar pra minha espada Falei que ia fazer o boss com a lança Mas eu vou de espada Valeu, Lucas Isso aí eu já sabia já Mas valeu de qualquer forma Que alcance é esse, meu amigo? Finalmente fomos pro boss, mano Será que vai ser um bicho novo ou repetido? O que vocês acham? Como é que tá, meu? Carga média Ih, alá Cadê os bichinhos? Cadê os bichinhos? Bicho repetido Com golpes novos O que importa é que tenha golpes novos, né? Pelo menos não tem o chato pra encher o saco, né? Au Esse aqui não é espadão, é É esse negócio aí Time, hein? O que é que você achou? Eu acho que você achou Eu acho que você achou Deus me achou Hoje eu achou Muito rápido Aff, caralho Ai, morri Saco Já era meus estus Não Quase que me deu uma baforada Eu achei que eu ia morrer Pra aquele golpe dele Mais uma cinza De mercenário Ainda bem que eu consegui esquivar dessa vez Vamos Fiquei mó tempão nesse lugar aqui Mó longo E ainda tem um lugar Extra ali embaixo Que eu não acessei Porque eu não tenho Aquela espada, sabe? No final das contas O espadão ainda é deus O espadão ainda é top demais Pô, vocês falaram que tem alguma coisa Escondida aqui na borda Deixa eu dar uma olhadinha Aqui não tem nada Aqui não tem nada Vocês estavam se referindo A porta da masmorra Ou era outra coisa? Deixa eu ver Aqui também não tem nada Oficialmente Não tem nada aqui não Vamos lá Em busca da pedra da forja Pra upar esse espadão Delícia Cheio das armadilhas Dos bichinhos, mano Acho que tá na hora de upar Aliás, de lançar mais um videozinho Valeu pelo sub To Pimpa Black Cat Direto do lado da Twitch Valeu, mano Eu vou upar mais um featurezinho ali Upar não, né? Liberar No canal secundário Você não sabe As gravações das lives anteriores Estão saindo Com episódios de uma hora No segundo canal O nome do canal é Funkstream Vou liberar agora O 19 Vai Vai atrás do set da espada Pra combinar Eu não Assim, eu não tô indo Atrás dos bagulho Tipo Ah, aqui tem um certo item Vou lá pegar Não assim Assim, quando é um item muito grande Eu tô mais assim Por um item que eu tô precisando agora Sabe? Tipo, a forja A pedra da forja Isso é a parada que eu tô procurando agora Mas tipo Ah, por exemplo Ah, tem o Sei lá Espada do Artórias Vai lá pegar Aí eu prefiro, tipo Encontrar por acaso, sabe? Upa as invocações Sabe que eu nem sei como é que se upa, mano? Hihi Eu nem sei como é que se upa Como é que eu não posso usar a cinza da guerra nessas armas que eu tô usando, mano? Referência a Berserky Toda hora, né, mano? Toda hora As espadas ficadas no chão, né? Deve ser A Berserky Pô, essa mina aqui Ela serve pra apontar uma dungeon, então, né? Exatamente isso, né? Então se tu Ah, tu encontra uma bruxa dessas Tu vai pro Beco Diagonal Beco Diagonal não, caralho Como é que é o nome? Aquela vila lá do Harry Potter escondida Esqueci o nome, mano Hogsmeade Tu entra na bruxa e vai pra Hogsmeade Não, ela aponta uma dungeon Tipo, ela liga uma luzinha e aí indica a direção de uma dungeon Espadão bom demais, tá maluco? O que é isso? Umas esculturas aqui Boa, reaço Ô, louco Ó a treta Mó treta Só que o primeiro eu vou ver aqui do lado Tem um monte de coisa interessante pra ver Tipo, essa cabeçona Caralho Bela escultura aqui, hein? É uma daquelas carruagens lá do Dos caras chatos lá que me roubaram 20 mil runas Ali tem coisa também Os caras tudo Mano, eu tô ganhando a alma dos malucos, mano Eu tô ganhando as runas Ó lá, ó lá Olha as runas vindo Olha as runas vindo 43 É normal Tipo Isso acontecia nos outros também Mas é engraçado igual Ah, esses bichos aí tem os Tô roubando aqui, ó Comendo miojo Vamos ver o que temos pra cá Olha, tem um portal ali de novo Eu não vou entrar no portal Porque eu não sei onde é que ele vai dar Tá ligado? Mas eu vou fazer uma marcação Ruínas purificadas Vamos meter uma marcaçãozinha Uts, e agora? Que marcação eu faço aqui, mano? Qual vai ser minha marcação de portal? Pô, não tem nada que se assemelhe a um portal Aqui, ó Vou botar essa bandeirinha aqui Que seja Eu tenho que só lembrar Tô vendo o Cat zerando o jogo Com esse Espadão Ele é bom pra caralho, né, mano? Tipo Eu quero dar uma alternada nas armas e tal Mas quando eu precisar de dano de verdade Aí eu pego esse espadão, sabe? Agora, por exemplo, eu Eu posso usar a combinação lá dos dois manguais Só que eu vou ficar fraquinho Tá ligado? Esse é o problema Que eles não estão upados Mas dá pra dar uma brincada, pelo menos Provavelmente eu vou me arrepender, mas vamos lá Vem tá aí Ah, é o Mangual fazendo barulho Achei que era um bicho aqui, mano Ah, meu Deus Eita, porra Uma lagosta gigante Primeiro ali em cima Esse moveset é bem legal, mano Tabardo Ah, meu Deus Minha mãe tá aí, que? Roubou o cartão aí, mano? Vamos, doguinho. Tá bom, doguinho, chega. Ah, beleza. Defendeu, seu otário. Caralho, como é difícil de pegar esse filha da puta. Certa. O que mais tem aqui? Opa! Tem uma coisa escondida aqui, hein? Será que eu tenho que dar um porradão? Pedrilhante de cucu! Não dá, só dá pra confiar no meu espadão mesmo, né, mano? Opa! De novo, de novo, de novo. Aí, caralho! Opa, já tá aberto? Ei! Suspeito! Muito suspeito! Ok... Por que já tá aberto? Herança de dois dedos... Quem abriu? Ai, caralho! Aumenta a fé... Aumenta em cinco. Todos esses bagulhos aqui, que parece uma bolachinha, aumentam em cinco. Isso é excelente pra usar armas que normalmente tu não usaria, tá ligado? Talvez tenha alguma arma de fé... Aqui que eu não usaria... Vamos ver, vamos ver... Eu tenho... Tenho dez de fé, né? Vinte e quatro de fé... Trinta de fé... Dez... É, não tem nenhuma arma que eu... Conseguiria usar com... com esse negócio. Tudo bem. É bom pra zerar o jogo no nível um. Se tu for direto pra esse ponto, né? Ih, injogável! Mangual! Vamos lá pegar o mapa dessa área. O jogo tem um botão pra tirar todas as marcações verdes, mas ele não tem um botão... Aparentemente, ele não tem um botão pra tirar as marcações azuis. Eu queria que tivesse um pra tirar todas as marcações azuis, porque... Aí eu tenho que ficar procurando onde é que eu botei elas, sabe? Ó, tipo... Agora eu não faço ideia onde é que tá a outra. Enfim... É a número um que eu quero. Nossa, tem uma maricas! Mas por quê? Ah, é pro... pro grandalhão. Vamos lá pegar o totem primeiro? Ou eu enfrento ele? Ah, vamos enfrentar ele na... na real. Agora eu fiz o espadão de novo, né mano? Mas claro! Acho que eu sou bobo. Caralho! Caralho! Ele prendeu a pata ali! Oh! Droga Manda um salve para o meu primo Ele sempre te acompanhou e está aqui assistindo Salve para o Ronald Muito obrigado pelo Superchat Sempre que você ler os comentários Eu estarei lá Sempre que você ler os comentários Eu estarei lá Cogumelo! Ah tá! Cheguei no cristal e tem cogumelo E olha lá Cheguei fraquinho E temos o mapa Ah! O jogo some automaticamente com o bagulho Isso é ótimo Já matou algum dragão Eu matei Tem vídeo no canal Se pá Acho Já saiu? Não sei O canal secundário lá Inclusive muito obrigado a vocês que estão fazendo crescer o canal secundário Está bem legal lá Estou botando um monte de vídeo lá Claro né Estou botando um monte porque eu dividi essas lives em vários episódios Mas foi necessário Senão o YouTube não processava nunca E aqui está dando umas travadinhas Nossa, isso é bem lerdo Deve ser forte Nem é O último que saiu foi do comandante O'Neill Que eu abusei de cavalo Inclusive ele tem um nome mó engraçado O comandante O'Neill Tem um bicho maior lá De cavalo Cavalo Sorriso forçado Douglas Vamos falar aqui Aqui ó Nesse ponto aqui ó Está vendo o mapa Aqui ó Cárcere perpétuo do cão abandonado Está aqui ele Inclusive o povo falou que tu consegue fazer uma questzinha Para chamar um NPC para te ajudar Eu não cheguei a fazer isso, está ligado? O boss não é tão difícil assim Agora tem um boss que é bem mais difícil E é mais perto do começo do jogo Esse aqui Esse aqui se eu não me engano É, esse aqui é É o cavaleiro do crisol Ele é bem mais difícil do que o O cão ali Chega aí mano É um cavalinho normal Já estava ansiosa por mais uma live de Elden Ring Você me viciou Abraço P.S. A Elvira é muito lindo É né Pô, esse bicho aqui é mais fraco do que eu imaginava Mano, não deu nada de dano Famous last words né Famous last words né Famous last words né Um lugar para subir aqui Pior que tem tanta coisa para ver nesse mapa Agora eu não sei nem onde começar Mano, pegar aquela graça E acompanhe desde o MW 13 Nunca interagir salto, fã Porra Gabriel, eu nunca tinha falado nada mano Tem algumas pessoas que são assim mano Ficam mais na maciota mesmo, sabe Valeu mano Livro de receitas Olha o bagulhinho vindo mano Olha o bagulhinho vindo 7 mil almas Ah, uma coisa interessante para quem não conhece o jogo É, ó Esse escudo aqui ele bloqueia 100% do dano físico Tá Mas magia Olha esse bagulhinho aqui, ó Olha o que acontece Bom, tudo bem Ele bloqueia 55% de dano mágico Tá, então tu ainda vai tomar um dano dele De mágico, de fogo, de relâmpago Sagrado Tem alguns escudos que tem 100% dos dois Sabe, mas é bem raro Eu lembro que tinha um no Demon's Souls Se eu não me engano Que foi muito útil Porque tem muita magia no jogo também Mas é isso Ideal é que tu tenha pelo menos um escudo 100% Chegou para bailar Opa Opa Ah Ah, tomei dano do Do outro bicho Ô, louco Você deportou? Ah Ô, para aí Para um pouquinho, por favor Ah Eu não tenho Ah, tá Susto Meu Deus O bicho não para, mano Que isso Que isso Que isso Esse escudo Porra Eu peguei lá nos Lá em Kaled No mapa vermelho Eu sou o Ronald E meu primo Está maratonando os seus vídeos Opa Valeu, Ronald Vou pegar as minhas runas primeiro Então esse é o famoso Chupa a cu Meu amigo O que foi aquele Sample de guitarra Bão demais Ah, vamos Vamos embora daqui Se não ter os amiguinhos Vão ficar enchendo o saco De dano Ok, esse bicho é cabuloso Dunks Valeu Valeu pelo superchat Ele me lembra um boss Do Dark Souls 3 Um boss Que fica se arrastando É um príncipe De alguma coisa Vamos atrair ele para longe Que os outros Ficam enchendo o saco Pode vir agora Tá liberado Nossa, o alcance disso aqui é enorme Olha Foi só para lá Foi só para lá É assim como Mano Nem sou focado em magia A hora que dá para fazer Ai meu Deus Estou preso Fudeu Ele ataca muito frequente Tá maluco Derrotou o boss Do inicio Derrotei o Ronald Era uma Raiz De árvore Gigantesca Vou tirar metade Tirar metade Da vida dele Com o O maguinho É muito frequente O ataque do bicho Tá bem louco Tá bem louco Foguinho vindo Chato pra caralho Lá vamos nós Tá maluco Olha isso Pode ser que o bicho Seja fraco para magia Também sabe Corre que ele Tá puto Nossa Chega longe pra caralho Essa porra Ah não Eu estou com o meu cetro ainda Não Porra Bicho chato pra caralho Mano Eu não posso André Eu jogo em 1440p O primeiro vídeo foi exceção Os primeiros no caso Eu não tenho monitor 4K É muito rolê É muito rolê pra upar em 4K Quando tu não tem monitor 4K Na verdade é muito rolê de qualquer forma Acho que vale a pena ir pra algumas ocasiões Tipo jogar Jogando um jogo no Playstation 5 Tá ligado Daí eu jogo na minha TV 4K Tô cheio de foguinho Mano Para com esses fogos Foguinho que não é foguinho Ok Ok 10 golpes 10 golpes Cura 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 Ah meu Deus O cara lança onde eu vou correr Mano Esse jogo é muito esperto Mano Aff Ah nem fudendo Tem que me curar Tem novo não Olha lá Mano Que jogo esperto do caralho Que isso Não Não Ah não Ah não Ah não Ah não Ah não Vai fora Cadê o grandalhão O cara vazou Eu matei ele manos Ah nem fudendo Ih Dá pra quebrar o Mano Onde é que ele foi véi Aff Filho da puta Tu estragou tudo Ah Onde é que ele foi agora Deve ter voltado Pra início Arrombado Foi embora Arrombado Mano Vamos lá voltar agora Gastar Os bagulho Lucas Sanches Qual mouse e teclado Tu indica Cara eu gosto muito Desse meu mouse aqui Só não sei se dá pra Olha quanto foguinho Meu Deus Não sei se dá pra encontrar No Brasil É É um Glorious O nome E teclado Qualquer teclado Que seja 65% Vamos ver se eu posso Subir de nível Ainda não 10 mil Vamos dar uma farmadinha Ali nos caras Model D É Exatamente O nome do mouse É Model D O teclado É um Ducky One two sf Ah o bicho Dá respawn Eu não quero enfrentar Esse bicho novo Tio cabuloso Tá maluco O bicho é muito rápido Só que eu queria marcar Aquele portal Eu não sei se eu consigo Marcar daqui Eu tô em combate ainda Não é que tem Como destruir Os cristalizinhos Não posso abrir O bagulho Combate tem muita diferença Do Dark Souls 3 Não Não tem muita diferença Não Se tu Se tu já jogou O Dark Souls 3 Vai tirar de letra Isso aqui É praticamente igual Tem algumas coisas Que aprimoram O gameplay Por exemplo Dar o contra-ataque O contra-ataque É muito útil Nesse jogo Contra esses inimigos Pequenos Tá Bom Mais ou menos aqui Então tem um portalzinho Vamos marcar o portalzinho E vamos continuar Nem sei pra onde eu tô indo agora Deixa eu ver Será que esse portal dá nisso? Porque eu marquei outro portal lá Vamos pegar pela esquerda aqui primeiro Pelo oeste As bolotinhas ali embaixo Eita Tem alguma coisa importante aqui É que mano Nem todo lugar dá pra usar Sabe? Bom Deixa eu ver se esse aqui Eu posso usar 104 100 88 Deixa eu ver se cara aqui Aqui por exemplo Não dá pra usar Sabe? Ali do lado do grandalhão Sipá também não dá pra usar E bom Em boss dá pra usar Beleza Eu preciso me lembrar de usar só Valeu Vinícius Quebrar os cristais Opa 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 Essa minha roupa tá feia demais Meu Deus Opa 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 Tem que tá perto de umas De uma estatuazinha dessas Pra poder sumonar o cara Tá ligado? Folha de artéria Pra que serve isso aqui mesmo? Deixa eu ver Extremamente raro Deixa eu ver Também né Tava nesse baú E era um item roxo Ó Não tem nada que eu Tem nada que eu posso fazer Aqui que usa Valeu Luiz Barros Mano Jogar esse jogo no teclado e mouse Deve ser muito difícil Mas é possível Sabe Tá acostumado a jogar jogo Em terceira pessoa E espadas e tal Esse aqui é clássico Todo mundo odeia esse bicho Você tá acostumado a jogar jogo Com espada mano Esse aqui talvez Sua tiro de letra Alphange Alphange Já tem um alphange né Daria pra usar os dois E fazer os golpes Tipo Tipo meu bagulhinho lá Tipo meu bagulhinho lá Bicho vindo Por isso que o contra-ataque é bom pra caralho Só que só pode usar se Só consegue usar esse contra-ataque Se tu tiver espaço pra usar ele Obviamente Se não acontece isso Que aconteceu agora Ainda pegou vários inimigos Ao mesmo tempo É bom demais Corda Compro lampião Ô louco Tem lampião no jogo Tem que comprar mesmo Só que eu não sei onde é Bom Se eu tivesse visto em algum NPC Eu já teria comprado Certamente Mas eu não vi ainda Nossa Esse lugar é gigante Por aqui primeiro Ah não Mais um Pera aí Não, não, não Esse aqui não é Tá suave Eu posso fazer stealth Isso aqui inclusive Será que isso aqui funciona Que nem o mato lá do Ah Isso aqui é um semi-humano Esse aqui é um semi-humano Esse aqui é um semi-humano Também não enfrentar o pequenininho O bicho tá vindo Vai cair aí mano Tomou Stagger Fragmento de vidro Pera aí Sério Fragmento de vidro Lixo inútil Incapaz De produzir luz própria Essencialmente Sem valor Não é possível Tem que ter algum valor Isso mano Tem que servir Pra alguma coisa O jogo tá trolando Talismã de lança Aumento os contra-ataques Únicos Das armas perfurantes Ó Mas eu não tô mais usando a lança Então foda-se Pedro Edson Valeu pelo superchat João Gabriel Valeu pelo superchat também Salve Piaz Se puderes gostaria de saber Qual o nome daquela luminária Que você usa Que muda de cor De acordo com a tela do monitor Acho muito Top PS Já se hidratou hoje Opa Bem lembrado hein mano Hum O nome da Da luminária É Philips Huey Go É Rue Tipo Rue 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 Go Só que ela é Eu comprei na gringa Ela é muito cara Tipo Acho que é mais de mil conto Aqui no Brasil Não vale a pena Tem lâmpadas bem mais baratas Que fazem a mesma coisa Eu não sei indicar quais Mas eu tô ligado que tem Minha tocha apagando Lá vamos nós Carlos Valeu mano Eita porra Meu Deus Bicinho Bicinho Láparas do Pokémon Pode crer Eita são bichos Ah É os bichos dormindo Mano Uss Ai meu Deus Tem mais um Que porra é essa Que? Eu nem tô congelado Nem nada Tem algum bicho invisível aqui mano Sei lá Sei lá o que que é isso Algodão macio Hihi Algodão macio Reduz temporariamente o dano E o som da queda Ah legal Pedra de forja Pedra de forja 4 Pedra de forja 2 Nunca é a 3 Mano Nunca é a 3 Cara Que sacanagem Vamos ficar com essa patifaria Ai Muito fraco Uma magia Eita porra Essa foi bonita Daiane de Santos Tá escuro pra porra aqui hein mano Chegamos no boss Boss tá aí mano Eu já vi esse bicho Esse aqui é o ca Esse aqui é o cachorro lá mano Até já sei como enfrenta Nossa Usando o próprio ataque dele Contra ele A espada Ai eu morri Eu achei que ele ia dar Outro golpe lá Olha a repetição Dos bichos Vou ter que passar batido Pelas lesmas mano E aí é foda Vou summonar os malucos lá E aí pegar a espada de volta Sempre parece que é longe pra porra né mano Mas aí tu faz o caminho de novo E na real é mó pertinho Ah não dá pra fazer isso Não dá pra fazer isso no Dark Souls 2 Que ódio Haha Se pá morrer Nossa Nossa é o golpe perfeito Contra ele mesmo Medalhão de âmbar cerulho Opa Isso não era lá do início do jogo Ah não Isso aqui é pra mana É pra ficar É pra ter mais mana Ah eu tô com esse bagulho ainda Sai fora Tchau 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 Obrigado.